Música Estamos agora na Praça das Três Caixas d'Águas aqui em Porto Velho, onde está acontecendo um evento que comemora 88 anos do Fusca aqui no Brasil e no mundo, né? São mais de 24 milhões de unidades vendidas e hoje o grupo Amigos do Fusca faz essa comemoração do aniversário do Fusca e você vai conhecer agora com a gente. Vem com a gente! Eu estou agora aqui com o Ivan, do Amigos do Fusca, né? Que é um dos organizadores desse evento. Me fala um pouco mais sobre esse evento aí, Ivan. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Nós, os Amigos do Fusca, estamos organizando hoje aqui, no dia 18, um evento comemorativo alusivo ao Dia Mundial do Fusca. Ele acontece no dia 22 de junho, mas como é no meio da semana, nós estamos antecipando para que a população curta com a gente também nesse final de semana. Então, Dia Mundial do Fusca é o carro mais amado do mundo, 88 anos de história, mais de 24 milhões de unidades vendidas no mundo. É a paixão do mundo, cara. É um amor sobre rodas, vamos dizer assim. Como é que faz a pessoa que está assistindo agora, que não pôde vir para o evento, está assistindo agora, e ela quer saber mais desse movimento, desse grupo, do Amigos do Fusca, como é que ela faz para participar? Então, nós, os Amigos, nos reunimos todo sábado, em frente à loja da Havan, da Jorge Teixeira. Lá a gente reúne todos os apaixonados. Se você é um apaixonado, tem seu Fusquinha aí, ah, mas ele está velhinho, ele está enferrujado, não tem problema. Ah, ele está sujinho, dá uma lavadinha. Basta um pretinho no pneu, vem com a gente, gente. Não precisa pagar nada. Lá é só se reunir, dá boa conversa, um ambiente familiar. A Havan é o nosso apoiador lá. O povo liga na Havan e pergunta se vai ter encontro de Fusca lá na Havan, entendeu? Vem com a gente, porque a gente está lá de braços abertos para receber vocês. Estamos agora aqui com o vereador Alex Palitó, que está participando desse evento. Alex, qual é a importância de eventos como esse para a população portovelhense? Conhecer um pouco da história do Fusca, que é um dos carros que tem 24 milhões de unidades já vendidas no planeta, né? É verdade. Eu sempre gosto de me envolver com essas exposições de carros antigos. Eu sou membro da Associação de Carros Antigos de Rondônia. Sempre estou participando ativamente, ajudando todos os expositores a realizar esses grandes eventos. E os amigos do Fusca nos procuraram, pediram ajuda, tinham uma grande vontade de fazer uma exposição desses patrimônios automotivos do mundo num local que é um patrimônio histórico da nossa cidade, que é o Cartão Postal, que são as três caixas d'água. Então a gente está podendo aqui acompanhar e eu gostaria até de parabenizar toda a diretoria dos Amigos do Fusca por esse primeiro evento que já começou com o pé direito, com uma infraestrutura muito bacana, um ambiente convidativo, familiar, no cartão postal da nossa cidade. Eu acho isso muito bacana e eu gosto de participar de eventos assim, apoiar eventos assim, que a população se encontre com uma paixão, né? Que é o Fusca, né? O Fusca que é uma paixão nacional e que, como você mesmo falou, inúmeros e dados, são irrefutáveis, né? A gente sabe que é um veículo que teve no Brasil uma grande compra, uma grande adesão da população a esse veículo automotivo. Lembrando que graças à assinatura anual da Rovema Locadora, agora podemos estar de carro do ano sem dor de cabeça com manutenção, nem IPVA, nem seguro e nem rastreador. Hoje vale mais a pena você assinar um carro anual que comprar um carro novo ou usado. Entre em contato agora mesmo com a Rovema Locadora e saiba das vantagens. A Rovema Locadora e saiba da Rovema Locadora e saiba da Rovema Locadora.